Aqui já fizemos já a parte hidráulica e de esgoto, o esgoto já tá colocado, essa falta fixar aqui com cimento as peças que sobem na parede, aqui tá a saída do lavatório, a caixa de fininha sifonada, ali é o ralo do banheiro, ali a caixa de fininha sifonada já solta pro esgoto, aqui é a saída pro vaso, aqui vai ser um box de canto, 90 por 90 e depois o espaço que sobrou dividindo no meio aqui vai ser colocado na caixa comprada, já deixamos no hidráulica uma ligação pra caixa comprada e uma saída pra ducha higiênica, depois já fiz a ligação depósito pro lavatório, e aqui sobe a água que vai vir o depósito, é o registro ali, pra fechar a água do depósito, quando for necessário, e aqui vem o registro do banheiro, de pressão da água, do depósito, e aqui é uma entrada da rua, água de rua, pra dar pressão, e ali sobe a altura do chuveiro, tá com 2,20, depois eu vou fazer a colocação da caixinha de força ali, aqui também na rede do laboratório, vou colocar uma caixinha ali pra parte elétrica, vou pôr o laminar, já tá pronto, e uma tomada aqui nesse canto, agora é só fazer a fixação, fazer a fixação com o cimento aqui nos registros, colocar no meio certinho, tá pronto, a parte de hidráulica, e esgoto, tinha uma trabalheira aqui mexendo nessa parte de esgoto, tinha um alicerce escondido ali ó, a cada tijolão que saiu aqui ó, saiu pedra, até para o depípedos tinha aqui embaixo, pedra bruta né, que se usava muito no alicerce antigo, então na sequência a gente vai tá mostrando aí pessoal, a desenvoltura aqui do trabalho, e a finalização também, vai ficar top esse banheiro aqui, pronto, foi feito o chumbamento aqui ó, colocação das caixinhas, já foi chumbado toda a parte hidráulica ó, sementinha, colocado na posição certinha, caixinha em cima do chuveiro, tomada aqui em cima do lavatório, caixinha, para distribuir só elétrica aqui, se for colocar na área que eu tenho aqui, show de bola, tá guardando o revestimento agora e continuar o trabalho, depois vai ser feita a concretidade aqui do chão, a base sanitária vai ser ali, box de canto, e aqui o agro lavatório, deixa eu embora, parte hidráulica aí, esgoto, pronto, parte bruta, água da rua, sobe, sobe, chuveiro, faz o depósito, vai para o chuveiro também, desce para alimentar a caixa acoplada, uma saída se quiser, para o do oxigênio que já tem, e alimenta também o lavatório, show de bola. e aí 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 e aí